Oi, Diada Buena de Baile, que coisa linda, não é? Eu quero convidar aquele povo lá do fundo Vocês estão com frio, che? Ali tá mais quentinho, eu tava ali também, não é? Mas aqui tá quente também Tô notando que tem umas prendas tão loucas pra dançar E uns galdeiros não se assanharam ainda Lá em Santa Catarina, nós tocamos um fandango, che Ronca Gaita, os peões já pegam as prendas e saem bailando Só fazer um registro aqui Muito obrigado o pessoal da... O pessoal tá filmando, isso aqui tá... Rapidamente, tá indo pro ar, não é? É só acessar www.tv.com.br Ou ainda no www.fwtv.com.br E amanhã depois das nove vai tá tudo mais tranquilo por lá, né careca? É isso? Ai zaga, Odério, velho Muito obrigado Marquinhos, tá aí compindo Pessoal da sonorização Meu amigo Eduardo Faco Tá aí o guri, né? Já comprou um CD do canto nativo O Chico da Gaita também tá aqui Mas ah Chico, velho Fazia tempo que a gente não se encontrava, né? E assim vamos se encontrando com o povo E nossos amigos vão dançando Ao tranco do canto nativo Aproveitando que a coisa é curta hoje aqui Certo? É lançamento Cadê o Gaita? Cadê o Gaita? Cadê o Gaita? Tá a primeira do CD Pra vocês dançarem mais ou menos assim Com o do Adito, compadre, velho Tava tudo preparado e o salão tava lotado De pão louco de parceiro A cerveja bem gelada Batatinha descascada E um capricho nos banheiros Tão som bem equalizado E o palco todo enfeitado De fumaça e de luzeiro A estrutura tava pronta Quando alguém cedeu por conta Mas tchê, cadê o Gaita? Cadê o Gaita? Mas o Gaita sumiu Ninguém sabe, ninguém viu O que foi que aconteceu Se ele não tá se vestindo E muito menos dormindo Aonde é que se meteu? Será que ele tá perdido Namorando escondido Afinal é muito ardeiro Será que ele tá pro peça Foi culpa e ele não começa Cê não te vê Cadê o Gaita? Cadê o Gaita? Cadê o Gaita? Cadê o Gaita? Essa é mais uma do canto nativo Na sabada às onze e meia E o patão de cara feia Já tava dando sermão Já paguei pelo contrato E olha que não foi barato Mas cadê a obrigação? E falta de compromisso Seu previsto e tudo isso Tinha chamado bastião E é o Gaita meia boca Que só toca a moda louca Mas não vem deixar na mão Mas o Gaita sumiu Ninguém sabe, ninguém viu O que foi que aconteceu Se ele não tá se vestindo E muito menos dormindo Aonde é que se meteu Será que ele tá perdido Namorando escondido Afinal é muito ardeiro Ele apareça de peça Pois o baile não compensa Se não tiver o Gaita Cadê o Gaita? Cadê o Gaita? Cadê o Gaita? Cadê o Gaita? Cadê o Gaita, eu no gaita? O que foi que aconteceu Se ele não tá se vestindo Tem muito menos dormida Onde é que se meteu Será que ele tá divertido Namorando escondido Afinal é muito ardeiro Que ele apareça depressa Pois o baile não começa Se não tiver o gaiteiro Cadê o gaiteiro? Cadê o gaiteiro? Cadê o gaiteiro? Cadê o gaiteiro? E mais um sucesso do canto nativo aí Só no farelo da bolacha, companheira Eu ando mal e peleando com a judiaria Mas tendo boia faz cria Pra mim tá louco de bom E a minha chinaca nem vê que tão me quebrando Segue faceira gastando e comprando coisas do avão Eu acho lindo quando minha china se arruma Se perfilha e se perfuma Coisa linda é o casamento E dessa forma nem pagando Me separo porque o dinheiro dá ralo Mas pensão eu não aguento Eu me garanto a lei da de musiqueiro Mesmo com fogo o dinheiro Valorizando a vão baixa No fim do baile cantei muito e ganhei pouco Voltei cortado dos trocos Só no farelo da bolacha Me convidaram pra tocar sem cobrar nada Só a troco de fechada De resolvida e fritura De resolvida e fritura Doquei de tudo, mas só coisas que eu queria Eu me garanto a lei da de musiqueiro Mesmo com fogo o dinheiro Eu me garanto a lei da de musiqueiro Eu me garanto a lei da de musiqueiro Mesmo com fogo o dinheiro valorizando a vão baixa No fim do baile cantei muito e ganhei pouco Voltei cortado dos trocos Só no farelo da bolacha Chegando mais uma do canto nativo aí, música nova A boleta do Dionísio Costa assim Pros machão de plantão, compadre velho E é na boca da traíra Um, dois, três Minha vizinha é uma coisa interessante E beleza tem bastante, só vendo que maravilha Meu corpo firme, meus vinte e pouco de idade Tipo que dá vontade da gente larga a família Fizemos a festa, botemos dias longa E todos tem barbaridade e ela ficou quase louca Mexeu comigo, encontrou, me procurava Só que eu não esperava que ela fosse abrir a boca E a mulher velha diz que agora quer meu rio Não faz mais boia pra mim, sacada, vem me recupira Maldita hora que eu caio embora da toca Pois caí feito minhoca na boca dessa traíra E é na boca da traíra, Marceirão Esses assuntos me faço de analfabeto Tipo que bebe quieto sem ter fama de Galdério Mas a lasqueada me atentava todo dia Se assinava e se exibia e eu saí fora do céu Lá no meu rancho, a mulher tá carrancuda Por causa dessa bocuda, eu tô vivendo na rua Tô curioso, pois já vendi oito quilos E não tô ganhando aquilo nem lá em casa e nem na rua E a mulher velha diz que agora quer meu rio Não faz mais boia pra mim, só chora, geme e suspira Maldita hora que eu caio embora da toca Pois caí feito minhoca na boca dessa traíra E a mulher velha diz que agora quer meu rio Não faz mais boia pra mim, só chora, geme e suspira Maldita hora que eu caio fora da toca Pois caí feito minhoca na boca dessa traíra E a mulher velha diz que agora quer meu rio Não faz mais boia pra mim, só chora, geme e suspira Maldita hora que eu caio fora da toca Pois caí feito minhoca na boca dessa traíra Algum dia quando me for, rumbiando a corência eterna Quando eu molhar a perna diante do meu criador Não chorem, ô cantador do velho pago querido Quero cantar como ouvido até o último repuxo Pois só em ter nascido o gaúcho vale a pena ter vivido E quando ficares sabendo que esse gaúcho morreu Em algum livro serei eu e neste novo viver Eu somente quero ser a mais apagada imagem Deste rio grande selvagem que até morto é de querer Pego na gaita e canto essa melodia Me lembrando de um baile que eu fui um certo dia Foi lá na serra em casa do Mané Rubão E eu tinha um companheiro que era o meu irmão E eu gaiteiro no gaúcho resolvido Da gaita deu um tinido e já começou a tocar Tocou um short pra dançar é figurado E os seus versinhos rimados já começou a cantar Uma morena do rostinho enfeiteçado Deu uma olhada pro meu lado e já com ela eu fui dançar E o meu irmão com uma moça de canado Saiu dançando apertado, coisa de ser invejado Com a morena só e plantando baixinho Devagar e bonitinho e o namoro se arrumou Mas meu irmão saiu muito apertado Com a moça de canado e o pai dela não gostou E o outro o meu irmão saiu muito E o outro o meu irmão saiu muito E o outro o meu irmão saiu muito Amigo Adelar Mertucci, hoje eu vou te contar Deu outro baile na serra que eu implentei pra tocar Tinha a morena bonita, o meu irmão estava lá Mas o gaiteiro era eu e desta vez não fui dançar Tinha a morena bonita, tocador de todo lado Prenda bonita sobrava, criou firme nos contas Meu irmão e o amoreda que também quis apertar Mas o velho pai da moça resolveu de não gostar De novo E os bailes da serra, meu parceiro Cesar Era só de Corujone e pandeiro Chegando a Corujone e o pandeiro do canto nativo Assim pra mostrar como é antigamente Música 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 O pandango terminou por causa do Adriano Que é um índio bagunceiro desde os tempos do portão Eu peguei minha Corujone e me pandei pra minha terra E nunca me esquecer desse outro baile da serra Música Chegando pros campeiros Que gostam de fazer um alambrado no fundo de um corredor Pra vocês assim, o tal do alambrador Música A minha força é um alambrado beligiano Pro caboclo desforço do meu amigo Música 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 E os baile do canto nativo sempre são estouros Está chegando pra vocês o baile das negras todo Música 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 E a negra grande é mais forte, arrisca que nem quachara Cuidava a porta do rancho com um pedaço de tapar E o gaiteiro virou gai, já tocava com preguiça E a índia da se acrocava que nem corboda carriça E na bela madrugada, o louco estava rindo Vamos se acordar a gauchada Porque a polícia vem vindo Luchará, chá, 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 chá Luchará, chá, chá, chá Luchará, chá, chá Revolando até capaz Luchará, chá, chá, chá Do xarachá, 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 do xarachá, vem cá, alegria, ô Paz E conhece que não esquece aqueles bailes de estouro Quedava em fim de semana no rancho das negras touro E a negra grande é mais forte, a risca que vem com a tchara Cuidava a porta do rancho com um pedaço de tapar E o gaiteiro virou gai, já tocava com brinca E a indiada se aflocava que nem corbota carniça Pela, pela alugada, o louco gritava rindo Vamos se acordar, gauchada Porque a polícia vem vindo O xarachá xarachá, xarachá xarachá, xarachá xarachá, xarachá xarachá, xarachá xarachá, xarachá 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 x Quero ver sua cozinha do pelo nativo assim no xaráxáxá O xaráxáxáxáxá, o xaráxáxáxá, o xaráxáxáxáxá O xaráxáxáxá, o meu bananadega vai O xaráxáxáxáxá, o xaráxáxáxáxáxá, o xaráxáxáxáxá, o xaráxáxáxáxá Vem cá, alegria, louvá Vem cá, alegria, louvá Sou crente na divindade e morro quando Deus quiser Amigos, se eu lhes disser até perigo a verdade Aquela barbaridade de Chinaredo fugindo Gritos, balas unindo O gaiteiro, na cordiona, tocava quase dormindo E este é a valsão Que não pode faltar E nenhum dos bailes gaúchos espalhados pelo mundo afora É quase um hino Alemão Quando as almas perdidas se encontram machucadas pelo desprazer Um aceno, um riso apenas da vontade da gente viver São os velhos mistérios da vida Rebenteados pelo dia a dia Já cansados de tanta tristeza Vão em busca de nova alegria Já cansados de tanta tristeza Vão em busca de nova alegria E ao morrer nessa tarde Quando o sol despacito se vai As lembranças tranqueiam com as águas As sageiras do rio Uruguai E as guitarras eternas cigarras Entre as flores dos velhos e pês Sempre vivas, dormidas se acordam Na lembrança da primeira vez Sempre vivas, dormidas se acordam Na lembrança da primeira vez Música 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 E ao morrer nessa tarde morena Quando o sol despacito se vai Quando o sol despacito se vai Música Entre as flores dos velhos e pês Sempre vivas, dormidas se acordam Na lembrança da primeira vez Sempre vivas, dormidas se acordam Na lembrança da primeira vez Música Música Que linda é minha terra Enfeitada de verde A gente se perde Bombando o horizonte A água da fonte Murmúrio suave E o canto das aves Além pelos montes Música Música Que linda é minha terra Vestida de flores Eu canto os primores Dos verdes confins Eu canto aleluia Das tardes amenas Cobertas de peda É minha terra Câmara Paz Música Música Amém. 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 Eu estou chamando o universitário, por gentileza. Panambi, isso mesmo. Panambi. Colombi. Não, mas eu falei Panambi. Então tá, venha pra cá então isso aqui. Amém. Ah, lá perto de Jaguari, né, chê? Conheço, eu toquei lá, Fandango, chê. Então chega aqui, tia. Chega aqui. Produção, por gentileza, aqui. O CD pro rapaz, por gentileza. Fica aqui, Dorvalino. Diz mais um município. Tu vai ficar do meu lado aqui. Por gentileza aqui, guri. Dede Toropi, né? Gente, Toropi. Fica aqui. Tem mais algum outro município, hein? Diz aí, guri. De Bicaco. Coronel Bicaco. Três Passos. Três Passos também, ó. Três Passos. Não, não, mas tem... Santa Maria também tem. Santa Maria. Santa Maria também. Lá do Coração do Rio Grande. Pode vir também. Isso. Tem que largar o copo. Tem que largar o copo. Tem que largar o copo. Teutônia. Daqui de perto não tem ninguém. Não precisa. Vou chamar aqui de perto. Dorvalino. Diz aí. Planalto. Venha tu, venha tu, venha tu. Tá bom. Acho que já fechou, né, compadre? Tá bom. Então tá aqui, ó. Bem separadinho. Torofim. Coronel Bicaco. Santa Maria. Perto da minha terra, São Zepe, Caçapava. E aqui, Planalto. É o seguinte. Pra vocês levarem esse CD do grupo candidativo, vocês com seus conhecimentos, pode não ser aquele conhecimento técnico, tático. A senhora pode sentar, o Dorvalino pode sentar. Mas vocês vão ter um conhecimento, ter conhecimento, TV e já ouvir. Dança uma chula. É fácil, por gentileza. Vocês passem aqui, fica ali a troca do goiteiro. Ali. Não, não. Não, eu vou ensinar vocês então. Tá bom, beleza. Então tá. Vocês perfilados aqui, por gentileza, aqui do meu lado, aqui. Tá bom? É uma brincadeirinha rápida. E eu tenho certeza que tem professores de chula aqui, hein. Já tem um saracoteando ali. Tem, tem. Eu sei, ano passado, ficaram dançando até as quatro da madrugada aqui. Vitor. Provir lei lá atrás. Chico da Gaita. Tu tá convidado, vem cá, Chico. Não vai? Não vai? Beleza. Tá bom. Agradecer também a presença do campeão catarinense de chula e campeão RBS de tertúlia. Aí está, meu amigo Murcha. Tá bom. Beleza. Ele que vai fazer a entrega dos prêmios. Larguemos. Essa parte da bancada aí. Muito obrigado. É o seguinte, gurizada. É apenas uns passinhos simples, tá? Tá bom? Eu já tô... Dorvalino. Eu já tô meio avançado da idade, então... Vale tudo o que eu fizer aqui, tá bom? Mas é só pra dar uma demonstração. Tem gente mais superior a eu. E eles aqui vão tomar o conhecimento pra ganhar o CD do grupo cantativo. Vamos lá, Gaitero, ganho! Eu falei umas quinhentas e cinquenta e nove vezes que isso aí é muito rápido. Quando eu tinha mais ou menos a idade deles aqui, dezenove anos. Era a velocidade sete do Creu. Vamos ajudar nas palmas, então, o compasso do Gaiteiro. Puxa as palmas. Obrigado pelas palmas. É fácil. É fácil. O homem tinha que disputar alguma coisa. E depois de lidar com as vacas, tinha que se enterter. Costouro, com a boiada, com a erguada, com alguma coisa. É fácil. Nós te ajudamos. Nas palmas. Vamos te ajudar nas palmas. Vamos tocar na gaita aqui. Vamos lá. Bonito. Vamos lá. Olha aí, ó. Nas palmas. Vamos mais forte aí, ó. Beleza. Leva um copo e um CD do grupo cantativo. Pode ficar aí, moço. Terra da Tertúlia Musical de Santa Maria. Cadê o grito de Santa Maria? Mas tá muito fraquinho em Santa Maria. Cadê o grito do coração do Rio Grande? Cunha. Vamos lá. Aí, Nara. Representando Santa Maria. Vai pra botar no grete. E vamos dançar. Caramba. Caramba. Valeu, Tainara. Recebe da produção. Vem cá. Até hoje as meninas que mais dançaram bonito que nós vimos. Coronel Bicaco foi um grande homem. Coronel Bicaco. Coronel Bicaco, né, Cesaro? E o replay tá passando ali do lado Beleza Vê o gaiteiro? Coronel Bicaco Chegava nos acampamentos e chutava cachorro a ponta a pé Olha a Palmeira É, tem jeito lajado do bugre aí Três Palmeiras também Vamos lá, Guni Olha aí, ó Ele tem conhecimento E aí, Guni Valeu, Coronel, velho Dá uma lembrança aqui, Toropi, velho Tem um rio pra tomar banho ali por perto, né E pescar também, né, tio? Quem já foi, tá bom? Pior quem falta aí ainda Vamos lá, Toropi, velho Cadê a torcida Toropi aí, ó? Ó, não tem torcida, Rapaz Torcida organizada Torcida organizada Pede o grito à torcida Cadê o grito? É, Rapaz do céu Vamos que vamos, Toropi Eita, por quê? Obrigado Obrigado, gente Muito obrigado a vocês Santa Maria Muito obrigado a todos vocês aí Tá bom? Vamos trazer Pra vocês aqui Crioulo do Buroré Pra cantar os versos E quero que todo mundo no ronco Nessa acordeona Pessoal aí, ó Toda essa turma de Toropi Santa Maria Os amigos aqui De outras regiões Cheguem pra sala do tranco Cantando assim Um velho conhecido de vocês Abre a gaita inteira E é pra dançar essa, hein? Cadê a lavagem, companheira? A minha lavagem, companheira? A minha lavagem, companheira? A minha lavagem, companheira? Deixa que corra voltar E o balão, como o golpeou? Eu não tirei, uma não forno, não é ganada E outra, aqui na chegada Não é só já faz seis barranco Quando eu tirou lá na folô, não é ganada Eu tô aqui na chegada Não é só já faz seis barranco Canto com a sorte E com a minha cadeira banha Que as meias pobres me ajudam E outras vezes me atrapalham Eu mesmo pego, eu mesmo ensino Eu mesmo espanto Depois que eu salto pra cima Eu não sarrei, eu me garanto Eu mesmo pego, eu mesmo ensino Eu mesmo espanto Depois que eu salto pra cima Eu não sarrei, eu me garanto Depois que eu salto pra cima Eu não arrei, eu parei a flor A minha cadeira, eu sou perro Que me lo beijo A minha cadeira, eu sou perro Que me laveta Eu afirmo, eu sou perro E abraço, a minha rabeta A minha cadeira, eu sou perro Que me laveta Eu afirmo, eu sou perro Que me laveta Aqui não chega o meu pedido é com a nele Que eu vim da proteína, o pau e a água porreada Meu professor foi o Maragatón Tenor Que mora aqui no corredor, para diante da encodeada Meu professor foi o Maragatón Tenor Que mora ali no corredor, para diante da encodeada Que tal mais cantar o pessoal de Frederico Uma música em inglês I love you É morena em francês Achei bonito falar isso com uma menina I love you Morena em francês Vai lá então O João Balaios Fui em francês com uma menina muito linda Se não me engano foi aqui em Frederico É lá me disse eu não danço com que a unha distância É amor E amorena veio e me perguntou Cê eu não cantais que a unha distância E que foi o seuma cântou Ai love you Ai love me Eu vou cantar o João Balaios sobre ti часов doutra Tô Gonnaies Tô gonnaies Tô gonnaies Tô gonnaies Eu vou cantar 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 Eu vou cantar